Olá, amigos do Canal Vista Pátria, aqui fala é Alan Frutuoso. Vamos falar um pouquinho aí da Europa, mais especificamente da Itália. A Itália que possui um governo esquisito. Se você chegou há pouco tempo aqui no canal, provavelmente você não deve ter visto os vídeos sobre a Itália. Então, rapidamente, um resumo. A Itália possui hoje um governo que não é um único partido no poder. Eles possuem um primeiro-ministro fantoche chamado Conti. Esse cara não possui partido político. E ele surgiu ali como um acordo entre a Liga, a antiga Liga Norte, e o MS5, que é o Movimento 5 Stelle, que é o movimento aliado com o Maduro. Eles possuem relação direta com socialistas bolivarianos e também com o pessoal antissistema, meio anarquista. Enfim, é uma tentativa de criar uma coisa nova, uma política nova, mas com laços com socialistas como o Maduro. Eles, inclusive, receberam dinheiro deles e tudo mais. Mas esse é outro assunto. A Liga Norte e o Movimento 6 Stelle, depois de várias tentativas de eleições parlamentares, resolveram formar um governo. Isso porque o Movimento 6 Stelle, que ficou um pouquinho à frente nas eleições, ele não poderia fazer coligação com o Partido Democrático, que é um partido da esquerda e já estava no poder. Então, como ele é antissistema, ele precisava se aliar a alguém que não fazia parte ali do establishment político. Por isso, ele tenta um acordo com o Matheus Salvini, o lado da Liga, para formar uma maioria e formar um governo. Só que como os dois, nenhum quis ceder para ter um primeiro-ministro deles, eles chegaram a um acordo de colocar esse conte lá no lugar e eles lotearam o governo. Uma parte fica com o Movimento 6 Estrelas e outra parte com a Liga. E essa parte que ficou com a Liga é uma parte muito importante porque é o Ministério do Interior e é o cargo do atual Matheus Salvini. Ele é responsável pela parte de migração, que é um tema sensível ali na Itália. E houve já grandes problemas em 2014, 2015, porque ali é uma porta de entrada. Está no Mediterrâneo, as pessoas vêm da África e usam ali a Grécia e também a Itália como um ponto de entrada. E há esse debate, esse desgaste, para tentar medidas mais duras para impedir a entrada desses imigrantes. Só que, vale lembrar, a Itália faz parte da União Europeia. Há uma questão da União Europeia de tentar facilitar a entrada desses imigrantes. Macron, Angela Merkel e o Matheus Salvini não é muito aliado a isso. Inclusive, essa é uma das principais diferenças entre o Movimento 5 Estrelas, do Luiz de Maio. Luiz de Maio, esqueci de falar o nome dele. Ele é o cara lá do Movimento 5 Estrelas. E o Matheus Salvini na Liga Norte. Então, o Luiz de Maio e o Matheus Salvini divergem nisso, que é o euroceticismo. O Matheus Salvini é extremamente anti-União Europeia. Já o Movimento 5 Estrelas não. Ele é mais alinhado, principalmente economicamente, à União Europeia. Então, esse debate todo, uma hora vai dar problema. E é o que está acontecendo nesse exato momento na Itália. O que aconteceu agora há pouco tempo, em maio? Houve eleições para o Parlamento Europeu. O resultado para o Parlamento Europeu, nessas eleições agora, de maio, deram para a Liga, o partido do Matheus Salvini, uma ampla vantagem, uma derrota acachapante para o Movimento 5 Estrelas, do Luiz de Maio, que possui uma maioria no Parlamento. O que o Matheus Salvini pensou, espertamente? Poxa, se eu estou com um capital político tão grande, por que eu preciso dividir o governo com o Movimento 5 Estrelas? Não, eu quero o governo para mim. E é isso que o Matheus Salvini quer nesse exato momento. Houve uma grande preocupação do Conte logo após as eleições, logo lá no início de junho, após as eleições, de tentar uma derrubada do governo. Houve um apaziguamento, ali entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas, e tudo ficou ali em panos quentes. Passou mais um pouquinho, o Matheus Salvini entrou com o pedido, o questionamento, a moção de censura. O parlamentarismo, gente, isso é uma espécie de impeachment, tá? A moção de censura, o parlamento vai questionar o primeiro-ministro e uma votação dos parlamentares ali pode derrubar o primeiro-ministro, assim, ó, do dia para a noite, tá? Na mesma semana ali. Por isso que eu brinco, até que o sistema presidencialista do Paraguai lembra um pouco isso, né? O impeachment do Paraguai é quase uma moção de censura. Então tem essas nuances aí, inclusive de nome, né, nos parlamentos, mas no geral é isso. O Conte foi lá no parlamento italiano, deu as explicações e se salvou, tá? Ele não sofreu lá o chamado, vamos dizer assim, trazer para a nossa realidade, um impeachment, não sofreu a tal moção de censura. E ele continuou no poder. Só que o Matheus Salvini tem uma carta na manga ainda, né, para derrubar o governo. Ele pode renunciar. Sim, ele pode renunciar ao cargo de primeiro-ministro e sair do governo. Dessa forma, a coalizão dos dois ali, a coligação dos dois, vai dar uma minoria para o Movimento 5 Estrelas, logo ele não forma a maioria para governar e o parlamento tem que ser dissolvido e convocado novas eleições. Só que isso é uma estratégia arriscada. Porque ao mesmo tempo que pode ser dissolvido o parlamento e convocado novas eleições, por ele não ter mais a maioria, né, Movimento 5 Estrelas, Liga Norte. Juntos os dois tem maioria. Saiu Liga Norte, vai ter minoria comparada todos os restantes ali. Só que há um temor, né, sempre que um candidato de direita aparece, há um temor do sistema, do establishment em geral. Então, caso o Matheus Salvini arrisque fazer isso, já há movimentações para todos os outros partidos se aliarem ao Movimento 5 Estrelas e dessa forma formar uma maioria contra o Matheus Salvini para impedir novas eleições e aprovar o orçamento na virada de 2020. Então, essa jogada ainda está sendo muito estudada pelo Matheus Salvini, que vale lembrar, ele quer formar um governo aqui, ele quer dissolver o parlamento, convocar novas eleições e dessa forma fazer uma coligação com Força Itália, partidos aí do Belusconi, e outros partidos de direita e alguns até mais nacionalistas para poder formar uma maioria e, de fato, resolver os problemas que ele acha pertinente serem resolvidos da forma que ele quer. O que ele quer resolver? Há pouco tempo agora, teve um sério problema com a Marinha. Porque, como ele é o Ministro do Interior, ele comanda a polícia. Só que a Marinha, ele não comanda. E aí, ele queria fazer a interceptação dos barcos usando os navios da Marinha. E o Ministério da Defesa já está com o Movimento 5 Estrelas. Então, ele comanda a polícia aqui, o Liga, mas o outro está com outro cara que pensa diferente. Então, um não bate com o outro. Aí, acaba tendo uma inviabilidade na imposição de suas políticas públicas. Então, essa confusão é o que mais incomoda o Matheus Salvini e, ainda mais, quando ele possui essa aceitação popular já com o crivo das urnas, com essa votação expressiva para a Liga, para o Parlamento Europeu. Ele se sente confiante em ter uma nova eleição, formar uma maioria e, dessa forma, colocar a sua política em prática. Vale lembrar que o Matheus Salvini é aliado do presidente Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que vai ser o embaixador dos Estados Unidos, estava agora, há pouco tempo, lá visitando o Matheus Salvini, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, também. O próprio Donald Trump, muitas vezes, demonstrou também simpatia. Inclusive, se ofereceu até para pagar a dívida pública da Itália, que é um dos grandes problemas e uma das coisas que eu mais discordo com o Matheus Salvini. É sempre isso, gente. Lembrar direita. Mas ele é de direita. O outro é não sei o quê. Direita serve para nos dar um norte. A pessoa está dentro daquele espectro. Só que nem tudo ali, ali existem nuances dentro dessa direita. E nem tudo que ele vai fazer, só por ele ser de direita, vai estar de acordo em comum entre as pessoas ali. E ele tem a ideia de tentar alavancar o chamado Bolsa Família lá da Itália. E isso poderia colocar em xeque a política fiscal da própria Itália. Só que ele entende que isso seria uma subordinação às políticas econômicas da União Europeia. Então ele quer emitir mais dinheiro com a possibilidade de ganhos futuros. Eu acho uma política imprudente econômica. Não acho que seja por aí. E esse é um dos pontos que discordamos. Mas, entre outros, o Matheus Salvini ali está comprometido com a defesa do Ocidente, a defesa da Europa, que já está por muito dominada por culturas que não fazem parte do pilar, do lugar onde foi o berço da civilização ocidental. Principalmente quando se fala da Itália. A Itália foi, provavelmente, o núcleo do Império Romano. Então, realmente, nesse ponto, o Matheus Salvini, entre prós e contras, ele acaba ganhando. Mas há muitas incoerências na política econômica de Matheus Salvini. Vamos ver qual vai ser o cenário. A estratégia é fazer isso no recesso parlamentar de 2020, tentar a derrubada do governo, justamente para não permitir essa nova reorganização da coligação dos partidos se juntarem ao Movimento 5 Estrelas e impedir uma nova eleição. Sei que a coisa está muito interessante por lá e mostra que temos uma grande chance de Itália ser um novo partido de direita, de fato, na Europa, que já tem essa possibilidade no Reino Unido, que apesar de ter agora o novo chanceler do Partido Conservador, que é mais eurocético, mas, na verdade, o Farage lá no Reino Unido está muito mais nessa linha de Matheus Salvini, essa linha anti-União Europeia do que o próprio Partido Conservador Britânico. Então há muitos movimentos surgindo tentando reorganizar esse sistema dominado pela Alemanha e França, né? Alemanha que já está no... Angela Merkel já está no poder há mais de 20 anos. Essa é a realidade. Aqui foi o Alain Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Se pudesse, era um colaborador financeiro do canal. Primeiro link na descrição ou se você não gosta do Apoia-se, pode doar também através da conta corrente aqui embaixo. Forte abraço a todos, meus amigos. Tchau, tchau.